Foram quatro meses aqui, mas lá embaixo... Lá o tempo é diferente. Pareciam 40 anos. E o Alastair, no final de cada dia... Todo dia... Ele aparecia... E me fazia uma oferta... Que me tirava de lá. Se eu torturasse outras almas... Se eu começasse a tortura... E todo dia eu mandava ele tomar naquele lugar. Acho que passei 30 anos dizendo isso. Mas um dia eu não aguentei mais. Não deu. Aí eu aceitei a oferta. E Deus me perdoe, mas eu saí de lá... E comecei a acabar com elas. Eu perdi a conta de quantas almas... E eu... As coisas que eu fiz com elas. Olha... Dean. Dean, você aguentou por 30 anos... Temos mais tempo do que qualquer um... E eu ainda sinto... Daquele... Desespero... Eu não queria sentir mais nada, senhora. Você quer saber o que eu confessei lá? Qual foi o meu maior pecado? Qual foi o meu maior pecado? Foi o número de vezes que eu decepcionei você. Eu não posso fazer isso de novo. Ô, seu... O que vai acontecer quando você decidir que não dá mais pra confiar em mim? Pra quem você vai apelar da próxima vez no meu lugar? Algum outro anjo? Um outro... Um outro vampiro? Será que você faz ideia de como é ver o seu próprio irmão? Parou? Você pensa mesmo, filho? Por que nada disso? Nada disso? É verdade. Olha cara, eu sei que nós tivemos... Nossas diferenças. Eu sei, eu sei que eu disse umas coisas que tiraram você do sério. Mas o que foi possível? Não é cara? Eu matei um pênis pra salvar você. Eu estou disposto a deixar esse desgraçado e todos os outros que mataram a nossa mãe se ensaparem só por causa de você. E não se atreva a pensar que existe alguma coisa que eu pôria na sua frente. Nunca foi assim. Nunca! Eu preciso que entenda isso. Como eu faço pra parar? É só liberar. Não posso. Está dentro de mim, Tim. Você não sabe como é. Nós vamos resolver isso. Tá bem? Como nós sempre fizemos. Vamos. Vamos. Libera isso. Libera. Libera! Você deixou a gente. Sozinho. Meu pai se tornou um homem vazio. A esposa perfeita se foi. A nossa mãe perfeita. A família perfeita. Acabou. E eu? Eu tive que ser. Mais do que um irmão. Eu tive que ser pai. Eu tive que ser mãe. Pra manter ele a salvo. Isso não foi justo. Eu não consegui. Tudo por culpa sua. Tudo por culpa sua. Tudo por culpa sua. Tudo por culpa sua. Eu te odeio. E eu te amo. Por que eu não consigo evitar? Você é minha mãe. E eu entendo. Porque eu fiz pactos para salvar aqueles que eu amo. Mais uma vez. Eu perdoo você. Eu perdoo você. Por tudo isso. Por tudo. Eu tenho uma boa coisa. Eu acho que a gente pode recomeçar. Tá. Você... Eu... Você é... Eu acho que a gente pode acertar dessa vez. Mas eu preciso que você lute. Mãe, agora eu preciso que lute. Eu preciso que você olhe pra mim, mãe. Eu preciso que você olhe pra mim. Eu quero que você me veja. Eu quero que eu não fico. Eu vou... Eu quero que eu saiba. Eu vou... For me, from you And now it's time You'll hear my time to die You'll hear my time to die